Na reunião da Comissão de Saúde, os deputados aprovaram a proposta que institui a Semana de Combate e Prevenção ao Vitiligo, a ser comemorada anualmente no período que compreender a data de 25 de junho, que é o Dia Mundial de Combate ao Vitiligo. Os órgãos ouvidos se posicionaram como a PGE e a própria Secretaria de Estado da Saúde se posicionou favorável ao projeto, entende que ele contribui com informações para chamar a atenção e, ao analisar todo o escopo também legal, não encontrei nenhum óbvio sobre isso, entendo também ele ser pertinente de interesse público. O colegiado aprovou também dois requerimentos, um deles referente à participação da diretora da Associação Brasileira de Portadores de Câncer na reunião da comissão no dia 20 de outubro para falar sobre o outubro rosa. O outro requerimento solicita à Secretaria de Saúde que apresente aos deputados as tratativas referentes à licitação para a administração do SAMU. E aí E aí